Vou ali na sua cama outra vez Pegar meu atestado de enganado do mês A sua atitude chega a ser covarde Tratar quem te ama igual pedaço de carne Cê não vê que eu sou sobrevivente Tentando tocar a vida pra frente Aí cê aparece com pedido carente Falando me ama de novo Com a voz de quem tá molhadinha Só de pensar o tanto que é gostoso A roupa tá saindo o corpo sozinha Falando me ama de novo Com a voz de quem tá molhadinha Só de pensar o tanto que é gostoso Eu não posso ter saído o corpo sozinha Assim se resume a nossa vida Sobre mim e pisa Sobre mim e pisa Assim se resume a nossa vida Sobre mim e pisa Trata quem te ama igual pedaço de carne Cê não vê que eu sou sobrevivente Tentando tocar a vida Tentando tocar a vida pra frente Aí cê aparece com pedido carente Falando me ama de novo Com a voz de quem tá molhadinha Só de pensar o tanto que é gostoso A roupa tá saindo o corpo sozinha Falando me ama de novo Falando me ama de novo Com a voz de quem tá molhadinha Só de pensar o tanto que é gostoso Só de pensar o tanto que é gostoso A roupa tá saindo o corpo sozinha Assim se resume a nossa vida Sobre mim e pisa Sobre mim e pisa Assim se resume a nossa vida Sobre mim e pisa Sobre mim e pisa Sobre mim e pisa Um relacionamento desgastado Pra consertar a gente Sempre de um tempo O problema é que nesse intervalo Esquecemos tudo o que me fez Pra te causar ciúmes Fiz besteira e não contei com a saudade Você agiu pior que eu Perdendo sua dignidade Foram tantas camas bagunçadas Tantas mordidas Tantas mordidas de sonhas A gente quer voltar Mas dá vergonha Como é que eu volto pra você Se meus amigos conhecem teu corpo Se tuas amigas conhecem meu gosto Só se você estiver ficando louco Só se você estiver ficando louco Como é que eu volto pra você Foram tantas camas bagunçadas Tantas mordidas Tantas mordidas de sonhas Se tuas amigas conhecem meu gosto Só se você estiver ficando louco E eu ficando louco Como é que eu manto pra você? Fazer você estiver ficando louco E eu ficando louco Como é que eu manto pra você? Se meus amigos conhecem teu corpo Se tuas amigas conhecem meu gosto Fazer você estiver ficando louco E eu ficando louco Como é que eu volto pra você? Como é que eu volto pra você? Eu não sou de desconfiar Mas ela tá dando motivos Negando o amor, negando o carinho Ela nunca fez isso Tá respondendo só quando quer Não tem nós dois entre a janta e o café Se ela é faixa preta e mentir Vai ser pelo alto que eu vou descobrir Eu vou comprar um trono Eu vou comprar um trono Pra voar sobre aquela casa E ver porque que ela some Aparece de madrugada Eu vou comprar um trono Pra voar sobre aquela casa Se seu sumiço tiver nome Se seu sumiço tiver nome É hoje que a gente separa De outra boca eu não pego baba Tá respondendo só quando quer Não tem nós dois entre a janta e o café Se ela é faixa preta e mentir Se ela é faixa preta e mentir Vai ser pelo alto que eu vou descobrir Eu vou comprar um trono Pra voar sobre aquela casa E ver porque que ela some E aparece de madrugada Ai, ai, ai Eu vou comprar um trono Pra voar sobre aquela casa Se seu sumiço tiver nome É hoje que a gente separa De outra boca eu não pego baba De outra boca eu não pego baba Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado Agora somos três E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprez É cama Para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Corações magoados Corações magoados Corações magoados Corações magoados Começando outra vez Em quartos separados Remédio pra desprez É cama para os corações divididos Para todo casal que se ama E amores mal resolvidos E a cura dos apaixonados Estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido Sofrendo com o tempo perdido O contrato é lá de qualquer jeito É que ela é toda decidida E não depende de ninguém Ela é completa com a sua própria companhia Eu só fui um ficante, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu mandei mal E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Amo ela dos vezes aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou, eu fui passagem Saudade Fazendo eu digitar pro atual essa mensagem Eu só fui um ficante, um cara legal Mas o seu beijo nela foi sensacional Mas o seu beijo nela foi sensacional Eu tenho que assumir que eu mandei mal E você cuidou do lado emocional Eu fiz errado, então faz direito Amo ela dos vezes aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela você fez a melhor viagem Na cama dela você parou, eu fui passagem Saudade Saudade Fazendo eu digitar pro atual essa mensagem Eu fiz errado, então faz direito Amo ela dos vezes aos defeitos E o coração dela que está em suas mãos Eu já deixei escapar pelos dedos Sei que já teve troca de intimidade No corpo dela cê fez a melhor viagem Na cama dela cê parou, eu fui passagem Saudade, fazendo eu digitar pro atual essa mensagem Desocupada, a minha cama tá desocupada Já tem umas trinta madrugadas Não deixo nem lhe deita aqui pra nada Lá ainda tem fio de cabelo seu Um brico dourado que você perdeu Me amando feito louca Na minha folha tem uma mancha vermelha Da sua boca Vou deixar tudo lá Do jeitinho que dá Vai que você falta pra buscar Vai que você falta pra buscar Vou deixar tudo lá Do jeitinho que dá Vai que você falta pra buscar Vai que você falta pra buscar Ainda tem fio de cabelo seu Um brico dourado que você perdeu Me amando feito louca Na minha folha tem uma mancha vermelha Vou deixar tudo lá Do jeitinho que dá Vai que você falta pra buscar Vai que você falta pra buscar Vou deixar tudo lá Do jeitinho que dá Vai que você falta pra buscar Vai que você falta pra buscar Que você falta pra buscar Fui buscar carinho Onde nunca teve Fui buscar amor Eu com o coração na parede Agora tá achando que é assim Só está lá o dedo e dizer sim Cê não merece consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo E eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí Torrar com seu batom e a cara de palhaço Falar um eu também pro seu te amo falso E eu tô indo aí Pra voltar sem você com raiva de mim Agora tá pensando que é assim Só está lá o dedo e dizer sim Cê não merece a consideração Mas manda localização E eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo Eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí Porra com seu batom e a cara de palhaço Falar um eu também pro seu te amo falso E eu tô indo aí E eu tô indo aí E eu tô indo aí Buscar motivos pra chorar de novo E eu tô indo aí Pra pôr meu nome como trouxa na boca do povo E eu tô indo aí Porra com seu batom e a cara de palhaço Falar um eu também pro seu te amo falso E eu tô indo aí Pra voltar sem você Com raiva de mim Eu tô indo aí Eu tô indo aí Fui procurar o que? Tudo eu dei pra você Me deixou sem saber Motivo de sumir que eu dei Mas o motivo de ter voltado eu sei Tá bem mansinho assim porque Conheço um lugarzinho do seu corpo Quer beber e aceitar um beijo Que provoca sua saliva Ai, 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 fala que me ama Assume que eu sou o velhãozinho Que já teve na cama Conheço um lugarzinho do seu corpo Quer beber e aceitar um beijo Que provoca sua saliva Ai, 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 fala que me ama Assume que eu sou o velhãozinho Que já teve na cama Ai, 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 ai Fui procurar o que? Tudo eu dei pra você Me deixou sem saber Motivo de sumir que eu dei Mas o motivo de ter voltado eu sei Tá bem mansinho assim porque Conheço um lugarzinho do seu corpo Quer beber e aceitar um beijo Que provoca sua saliva Ai, 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 fala que me ama Assume que eu sou o velhãozinho Que já teve na cama Conheço um lugarzinho do seu corpo Quer beber e aceitar um beijo Que provoca sua saliva Ai, 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 fala que me ama Assume que eu sou o velhãozinho Que já teve na cama Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ah, se o cantor fosse desafinado Se o tocador não tivesse ensaiado Mas o Fala da Mãe tem talento E me encorajou pra esse evento Ai, eu fui lá no portão bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Você não acredita Foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela Ai, eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saí Ai, eu chorei A voz encasgada eu nem desafinei Ai, eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saí Ai, eu chorei A voz encasgada eu nem desafinei E nem cantar eu sei Ah, se o cantor fosse desafinado Se o tocador não tivesse ensaiado Mas o Fala da Mãe tem talento E me encorajou pra esse evento Ai, eu fui lá no portão bate palma Mas a desgramada saiu acompanhada Você não acredita Foi cena de novela A banda parou e eu sofri a capela Ai, eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saí Ai, eu chorei A voz encasgada eu nem desafinei Ai, eu chorei Chorei tão bonito e eu nem saí Ai, eu chorei A voz encasgada eu nem desafinei E nem cantar eu sei E nem cantar eu sei Chorei tão bonito e eu nem saí E nem cantar eu sei Ai, eu chorei Ah, se o cantor fosse desafinado Choei tchê tchê Choei tchê tchê Chama a garotinha Sabe quando a gente termina o relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso e aí tô fazendo Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tá lá no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tá lá no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, mas ainda não é tarde Eu já morrei batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas não acho alguém no nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tá lá no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei quando a raiva tava lá no auge Eu fui um trouxa E a gente sabe que nunca foi falta de amor, foi só falta de maturidade Fala que é pra te buscar, mas ainda não é tarde Se eu achasse uma dor igual a sua, era bom demais Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido, eu ficava em paz Eu até caço na noite, receia e balada Mas a boca não dá, mas liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira a onda com a minha cara E fala Eu não acho um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e glenta Eu não acho um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e glenta Ai, se eu achasse uma boa igual a sua era bom demais Ai, 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 se eu achasse um beijo bem parecido Eu ficava em paz Eu até caço na noite e rezei a embalada Mas a boca não dava as liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira onda com a minha cara E fala Eu não acho um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e glenta Eu não acho um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e glenta Eu não acho um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda e glenta Eu não acho um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta E dá duas, três, foda e glenta Ela chegou, entrou na minha mente O teu sorriso me hipnotizou Amarrou os ovos os meus sentidos Abusou, brincou com a minha paixão E pois sou eu que não respeito Sou eu que sou safado Sou eu que sou bandido E não, não adianta O meu sangue é latino e eu não nego, não Agora eu vou pra cima e faz-se Beijo, beijo, beijo Vai rolar carinho a noite inteira E o gasto você quer saber Mas eu não vou dizer Mas eu não vou Vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho a noite inteira E a parte de fazer amor Eu ia te contar Mas eu não vou Te imitar de ator Pois sou eu que não respeito Sou eu que sou safado Sou eu que sou bandido E não, não adianta O meu sangue é latino e eu não nego, não Agora eu vou pra cima e faz-se Beijo, beijo Vai rolar carinho a noite inteira E o gasto você quer saber Mas eu não vou dizer Mas eu não vou Vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho a noite inteira E a parte de fazer amor Eu ia te contar Mas eu não vou Te imitar de ator Agora eu vou pra cima e faz-se Beijo, beijo Vai rolar carinho a noite inteira E o gasto você quer saber Mas eu não vou dizer Mas eu não vou Vai ser beijo, beijo Vai rolar carinho a noite inteira E a parte de fazer amor Eu ia te contar Mas eu não vou Te imitar de ator E a parte de fazer amor Eu ia te contar Não, não tô fazendo drama Não, não tô fazendo drama Tudo que eu sofro é de verdade Aqui dentro mora o coração Nunca foi pecado ter saudade Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez Não, não tô implorando pra você voltar Não, não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser é fim Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Deus, ainda te amo Meu Deus, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Deus, ainda te amo Meu Deus, ainda te quero Foi mal aí se eu não sei te chamar de ex É que a fila travou na sua vez É que a fila travou na sua vez Não, não tô implorando pra você voltar pra mim Mas se quiser é fim E muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Deus, ainda te amo Meu Deus, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Deus, ainda te amo Meu Deus, ainda te quero Tem muita coisa sua nesse guarda-roupa Não quero jogar fora e começar do zero Meu Deus, ainda te amo Meu Deus, ainda te quero Sai de mim, ô tentação Porque esse cidadão Sempre cai na sua lábia E acaba na sua casa Tá em cima de mim que eu vou acordar Põe na boca o canudinho, morde e me olha Me convida pra ir embora E espera a minha resposta Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo, pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo, pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Tá em cima de mim que eu vou acordar Põe na boca o canudinho, morde e me olha Me convida pra ir embora E espera a minha resposta Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo, pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo, pra quê? Se quer me pegar toda vez que me vê Hoje você vai dormir querendo Louca de vontade do seu nego Terminou comigo, pra quê? Toda vez que me vê Vai dormir querendo, bebê Se quer me pegar toda vez que me vê Isso é o Mundo, você é clarinha e achou o vivo Pra toda a galera massa Se liga aí Mais um de minha autoria, viu? Quero deixar aqui no meio um alôzão pro meu parceiro MP Divulgações, o Moral da Bahia E também deixando aquilo alô pro meu parceiro Cláudio do Paredão da Tapioca Eu não acreditei Fiz de que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Eu não acreditei Fiz de que escuteu que sua amiga me falou E você só quer me usar E deixar pra lá Então já que você confesso Que não existe amor e quer acabar Como é que é? Vem! Já que é assim Então segue seu rumo Chama que é moral Você me machucou, me machucou demais Vá pra bem longe, não volte nunca mais Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, me machucou demais Chama, chama senhor Você me machucou, veio meu coração Tudo que eu vivi só foi ilusão Tudo que eu vivi só foi ilusão Você me machucou, veio meu coração E aí Eu não sei Você me machucou, veio meu coração Você me machucou, veio meu coração Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Chama no piseiro papai E essa música é mais uma de autoria Da banda Beijo Sacana Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Eu conheci uma menina no meio da vaquejada Ela é fruto da roça, encara qualquer parada Derruba, boi com a mão e o homem só no olhar Eita que menina, tua peça foi feita pra casar Peguei logo meu cavalo, encorcei do lado dela E começou o desafio de conquistar A mais bela disse que não tinha dinheiro Mas o amor é que não falta, e de brin tem o meu beijo Gostoso e sacana Olha que você é tão linda menina, vou te contar Bagunçou meus sentimentos e me fez apaixonar Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Prometo que o carinho e o amor tá garantido Agora diz menina linda e vai casar comigo Manda beijo sacana As sacanas do forró Chama no brinze Bora balançar meu povo E essa música é de minha autoria E aqui vai meu abraço especial A meu parceiro Berto Ribeiro E o forró sustenido E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo me apresento, prazer, eu sou Vandinho Quando chego no forró, a mulherada cola em mim E logo eu me apresento, prazer, eu sou Vandinho Ou venha pra cá, se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a filã anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana, ou venha pra cá Se não a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Eita meu povo Beijo sacana ao vivo Alô Berto Ribeiro, forró sustenido Aquilo é pra senhor patrão E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana E quando fala mal de mim Amigo a fila anda estourada no Brasil Forró beijo sacana Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Forró beijo sacana Chegou para ficar Estourou no paredão Em todos os bares Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo eu me apresento Prazer, eu sou o Vandin Quando chego no forró A mulherada cola em mim E logo me apresento Prazer, eu sou o Vandin Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Ou venha pra cá, se não a fila anda estourada no Brasil Forró, beijo, sacana Aqui a pancada segura meu irmão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, jogando, jogando rapidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Ela já postou no status que hoje não fica em casa Convidou as amiguinhas, saiu de quebrada Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Pagodão rolando no paredão, a novinha vai descendo com o uísque na mão Jogando, 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 jogando rapidão Jogando, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão Joga, 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 jogando rapidão